Bombeiros de várias regiões do estado, arquitetos, engenheiros e profissionais da área tecnológica lotaram o auditório. Entre os temas abordados, saídas de emergência, eventos temporários, controle de fumaça, sistema de chuveiros automáticos e um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tema este que, segundo um dos palestrantes, fez com que as normas de segurança fossem revistas. E já conseguiu concretizar oito novas normas, com pequenas alterações que trazem muita segurança para quem frequenta esses locais. Os detalhes sobre o incêndio na boate Kiss foram passados em uma palestra. O major dos bombeiros, Gerson Freitas Marques, veio direto de Santa Maria para explicar o que houve. O agente e guíneo foi o uso do artefato, o fogo de artifício. Mas esses fatores de uma superpopulação local, ou seja, uma população muito além daquela em que as instalações físicas permitiam, aquela configuração de obstáculos físicos colocados frente às saídas e aquela configuração de gradis para direcionar o público, que nós chamamos de bretes, a questão do revestimento acústico utilizado, que não era o revestimento acústico adequado e certificado para aquele tipo de uso, ou seja, foi usado um material que não era qualificado, que não era para aquela finalidade. Esses fatores juntos, aliados, eles sem dúvida nenhuma, eles favoreceram o resultado da tragédia. Muita coisa mudou após o ocorrido. As fiscalizações, por exemplo, se intensificaram Brasil afora. Em menos de duas semanas após o incêndio, onde 242 pessoas morreram, 70 casas noturnas foram fechadas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Em toda Minas Gerais, no mesmo período, 53 estabelecimentos foram interditados. Agora, o que determina o número de saídas de emergência, por exemplo, é a distância a ser percorrida. Nas edificações com até 12 metros, as escadas rolantes podem ser consideradas como rotas de fuga, desde que não sejam os únicos meios de saída do pavimento. Estas são apenas algumas das inúmeras mudanças que garantem uma melhor segurança. As novas normas já estão disponíveis no site dos bombeiros, www.bombeiros.mg.gov.br. Mas elas precisam sair do papel. Veja o exemplo desta simples placa. Ela faz toda a diferença, indica rota de fuga em caso de pânico. A ausência dela, com certeza, deixaria muitas pessoas desorientadas em uma situação. Por isso, o palestrante, Tenente Vitor, ressalta a importância dos engenheiros em se reciclar e participar de seminários como este. De que adianta uma norma bem feita se a gente não tem um projeto bem feito? Então, um bom engenheiro, um engenheiro preocupado com a segurança, ele deve procurar se atualizar. Mesmo que não tenha acesso a um seminário como este, a norma está disponível já no nosso site. Tanto que instituições como o Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, junto com os bombeiros e o CREA Minas, ajudaram a promover o evento. O principal foco é realmente divulgar todo esse trabalho que o Corpo de Bombeiros tem, um trabalho fechado dentro da equipe técnica do Corpo de Bombeiros, e ela poder ser difundida para que toda a sociedade possa participar. O diretor técnico de fiscalização do CREA Minas destacou a importância do seminário e a possibilidade de novos encontros, que também podem ocorrer no interior do Estado. Para mim, a maior importância disso é o contato do profissional com a equipe do Corpo de Bombeiros, com a equipe que avalia, com a equipe que analisa os projetos, que analisa toda a documentação necessária para as aprovações das edificações. E o seminário se faz muito importante, além desse fato, pela questão da reciclagem, da atualização dos engenheiros em cima dos normativos.